Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Gente, vocês sabem que esse salgadinho que você chega na festa e vai pedir, come só um e vai pedir de novo e já acabou, não tem mais. Fala que traz um salgado, não tem mais. É esse salgado aqui, gente. Uma delícia de salgado. É o salgado que faz sucesso nas festas. É o primeiro a acabar, gente. Isso aqui vende igual água, gente. É uma maravilha. Uma maravilha. Muito boa aí para você vender e ganhar seu dinheirinho, né? Então vamos perder tempo, não? Vamos para a receita. Bem, então vamos começar aqui pela massa. Tem aqui um copo de leite com 180 ml, né? Esse copo comum aí, americano. Esse leite está morno, gente. Bem morninho. E vamos colocar uma colher de sopa de açúcar. O açúcar cristal comum, né? Meia colher de sopa de sal. E o fermento, né? O fermento granulado, fermento para pão. Ou conhecido aí como fermento biológico, né? Uma colher de sopa equivale a mais ou menos 10 gramas. E tem aqui margarina. E a gente vai colocar duas colheres de sopa de margarina. Para a massa ficar bem massinha, né? Bem fofinha. E tenho aqui duas claras de ovos. Separei aqui duas gemas e duas claras. Vamos colocar as claras aqui na massa. E depois a gente vai usar a gema. A gente vai reservar para a gente usar depois. Bem, agora mão na massa, né? Vamos diluir aqui os ingredientes. E vamos com a farinha de trigo. Vamos colocando aí aos poucos. Mexendo aí até dar o ponto. Essa massa não precisa ser sovada. A gente vai dar só uma pequena amassadinha. Vamos lá. Terminando aqui de dar o ponto à massa. Veja que ficou uma massa bem firme. Eu usei aí exatamente 400 gramas de farinha de trigo. Então vamos tampar essa massa com um pano ou com um plástico aí. E vamos deixar aí por alguns minutos. Pelo menos por 10 minutos. Aí já se passaram aí uns 10 minutos. A nossa massa já descansou. Veja que ela já quase dobrou aqui de tamanho. Então vamos repartir ao meio. Exatamente ao meio aqui para a gente abrir. Vamos reservar a outra parte. Depois a gente faz também da outra parte. Vamos farinhar aqui nessa bancada. Vamos abrir aqui a princípio com as mãos mesmo. Uma achatadinha nela aqui. Massa bem macia. Bem fácil de abrir. Vamos com o rolo. A gente vai precisar de um rolo. Vamos abrir. Essa massa deve ser aberta finamente. Bem fininha mesmo. Mais ou menos aí a 2 milímetros, né? Então é só ter paciência. Não adianta pouca força. Aqui é só jeito mesmo. Abra de um lado, abra do outro. Começou a ficar ruim. Começou a pregar assim. Vira. Farinha novamente. E você vai abrir aí com facilidade mesmo. Quem nunca fez na vida vai conseguir e vai ficar bom. Então é só paciência mesmo. Vamos lá então. Terminando aqui de abrir. Vou mostrar para vocês a espessura. Ela é uma massa bem fininha mesmo. Aí a gente mede aqui a forma que a gente vai usar. Essa forma minha aqui tem 30 centímetros de comprimento por 20 de largura. Ela está a massa um pouquinho maior aqui do que a forma. Então está ótimo. Você pode usar aí forma de qualquer tamanho. Pode usar aí que você tiver em casa aí. É só se for usar uma maior. Pega aí uma porção de massa maior, né? Vamos arrumar ela aqui bem arrumadinho. Os cantinhos. E com um cortador ou uma faca. Vamos tirar aqui o excesso bem na... Na beiradinha aqui. Vamos cortar e... Retirar aqui essa borda. Terminando aqui de cortar. Vamos tirar aqui o excesso. Essas pontinhas aqui. A gente junta com a outra massa principal. Para depois abrir novamente. Agora vamos pegar aqui a gema. Que a gente deixou reservada. Vamos desmanchar aqui. E vamos pincelar. Pincelar. Pincelar bem mesmo. Isso aqui além de... Dar sabor a massa. Vai ficar bonito, né? Muito bom. A gema, né? Para usar assim massa. Para não ficar aquela massa muito branca, né? Vamos passar tudo aqui. E vamos deixar essa massa descansar. Crescer um pouquinho aí. Mais ou menos aí por uns 10 minutos. Depende muito aí a temperatura que está seu dia aí, né? Se tiver um dia quente, às vezes é até mais rápido. Mas no geral aí uns 10 minutinhos. Então vamos aguardar aí. Bem, essa massa já descansou aqui por cerca de 10 minutos. Ela deu aqui uma crescidinha, né? Então está ótima para a gente assar. Vamos levar então para o forno. Vou mostrar aqui para vocês a temperatura. Que é super importante essa temperatura aqui. Eu coloquei o forno no médio. E regulei aqui em 100 graus. Está pré-aquecido aqui em 100 graus. Essa massa, ela não pode assar, gente. Ela pode só cozinhar. Não deve dourar de jeito nenhum. Se ela passar do ponto, você não vai conseguir fazer esse salgado com ela. Não vai servir para fazer esse tipo de salgado. Depois eu vou falar para vocês por quê. Ela tem só que cozinhar. Fica aí alguns minutos. Se você for usar aí o forno convencional a gás, o seu fogão. Liga bem baixinho, mais baixo aí que você conseguir. E aguarda um pouco. Depois eu vou falar quantos minutos ficou. Mas é super rápido. É só para ela cozinhar mesmo. Vamos aguardar aí. Terminamos aqui de assar as massas, né? Ficou aí por cerca de 8 minutos cada uma no forno, né? Então é super rápido. Veja, eu vou mostrar para vocês. Aceito aqui duas, né? Veja que está cozidinha a massa. Super macia, super fofinha, mas não está dourada. Eu vou mostrar aí para vocês por baixo, ó. Branquinha. Por cima também branquinha. Então é uma massa super macia sem dourar, né? E vamos aqui então ao recheio. Vamos preparar o recheio. A gente vai precisar aqui de uma tigela. E vamos colocar aqui o filé de frango desfiado, né? Cozido e desfiado. Cozinhei aqui só com temperinho mesmo. E desciei. Eu gosto de desfiar bem fininho. Às vezes eu bato até em uma tábua com uma faca, para ficar bem fininho, né? Para ficar saboroso. Tenho aqui cenoura. Vou colocar aqui também. Vou colocar aqui. E tenho aqui azeitonas. Azeitonas fatiadas. São 200 gramas de filé de frango, 100 gramas de cenoura e 100 gramas de azeitona. Para vocês terem uma noção aí. Depois eu coloco lá também na descrição do vídeo. E tem aqui cheiro verde. E você coloca a gosto, né? O cheiro verde. Tanto que você achar melhor. Quem não gostar, não coloque, né? Cheiro verde é assim, né? Tem gente que gosta e tem gente que odeia, né? E tenho aqui a maionese. Pode ser de qualquer marca. Eu vou usar essa marca aqui. Porque eu acho ela mais durinha, né? Muito boa para fazer esse tipo de recheio. Mas você pode usar aí qualquer marca. Que você achar melhor. Eu vou colocando. Eu gosto de colocando aos poucos. E mexendo, né? Eu não gosto de colocar de uma vez. Que a gente vai dando o ponto aí. Depois eu falo para vocês exatamente a quantidade aí que eu usei de maionese. Então vamos misturar. Misturar bem mesmo. Tem já terminado aqui o recheio. Olha o quanto fica bonito. Eu não gosto de colocar sal, gente. Eu não coloco sal. Porque a maionese já tem sal, né? Vamos colocar aqui. Azeitona também tem sal. Então eu não gosto de colocar sal. Mas se você prefere aí colocar um pouquinho de sal. Também pode colocar, né? Sal a gente tem que evitar ao máximo, né? A gente não comer menos sal, né? Vamos colocar tudo. Aqui a quantidade certinha. Desrapar bem aqui para não desperdiçar, né? Vamos aqui com uma espátula. E vamos esparramar aqui para ficar certinho, né? Ficar aqui um recheio uniforme, né? Para não ficar aí uma parte com mais recheio e outra com menos, né? Vamos colocar aqui um pouquinho. Vamos esparramar. Isso aqui é uma delícia, gente. Esse salgadinho aqui para festas, para reuniões aí não existe melhor. Isso aqui é aquele salgadinho que eu sempre falo aí. Vende como água, né? Porque todo mundo gosta. Porém, na maioria das pessoas gosta. Isso aqui é uma delícia. Isso aqui você pode colocar na mesa aí da sua festinha de aniversário, da sua reunião aí, que vai ser o primeiro a acabar. Você pode pôr junto com os outros salgados, que você vai, observa para você ver que vai ser o primeiro a acabar. Geralmente, a gente serve de entrada, né? Nas festinhas. Às vezes tem um prato principal lá, a gente serve esse aqui, né? Entrada. As pessoas aí... Enganando a fome ali até. O prato principal ficar pronto. É uma delícia. Pronto, esparramado. Vamos pegar a massa. A outra massa. Vamos colocar por cima. E vamos apertar um pouquinho. Apertar bem para segurar no recheio. E vamos levar para a geladeira. Você pode tampar com plástico ou com plástico filme, né? Ou saco plástico mesmo. E levar para a geladeira e deixar lá pelo menos por uma meia hora, 40 minutos. Bem, já ficou aí na geladeira aí por cerca de 30 minutos, né? Então, já está ótimo. Já sentou bem, está geladinho. Então, vamos tirar aqui a borda, né? A gente precisa acertar aqui a borda. Vamos tirar essa bordazinha aqui, para não ficar maçudo, né? Quem sair aí com um pedaço aí da borda, não ficar aquele salgado maçudo. E também para ficar uniforme, né? Ficar certinho. Então, vamos tirar aqui essa bordinha. E a gente não vai espediçar ela, não, né? A gente come ela, né? Com um refrigerante aí ou com um suco, né? Aqui eu já tirei. Tirei dos quatro lados. Tirei só aquela parte ali para vocês verem. Que é só uma borda fininha mesmo. Agora, vamos cortar, né? Cortar, vocês podem cortar do tamanho que achar melhor, né? Eu vou cortar aqui em padrão de salgado para festas. Então, vou marcar aqui, ó. Um, dois, três. Vai dar quatro, né? Um pouquinho maior que eu marquei aqui. Então, vamos cortar. Vai dar quatro aqui certinho no comprimento. Já marcado, vamos cortar. Com uma faca afiada. Aqui é importante, só que eu falei para vocês que eu ia falar depois, sobre não deixar a massa dourar. Veja, quanto fica macio, a gente corta e não racha. Se você deixar a massa dourar, ela fica crocante. Quando você for cortar aqui, ela vai rachar todinha. E também o salgadinho não fica saboroso. Esse salgado não combina com massa crocante. A massa deve ser macia. Veja que eu corto aqui com a faca e não racha nadinha, ó. Porque a massa está super macia. Porque não deixou dourar. Então, eu vou cortar aqui a outra tudo aqui. Depois a gente vai cortar o contrário, né? Aí deu exatamente quatro fatias aqui. Vamos riscar o fundo, né? E agora vamos cortar o contrário, né? Os quadradinhos. Aqui a gente marca aqui o tamanho ideal aqui. Vai ficar quadrado. Não se você cortar grande, vai ficar retangular, né? Então a gente marca bem aqui para ficar o quadradinho. E vamos cortar. Super fácil. Com uma faca boa aí, ó. Vamos embora. Tente não cortar de vários tamanhos, né? Tente acertar aí o tamanho se for preciso. E se você não tiver muita prática, você pode até marcar aí com uma régua, né? Marca e depois corta. Então vamos cortar aqui todos aqui. Bem, já terminado aqui de cortar, né? Vou tirar uns aqui para vocês verem. Os quadradinhos, né? Olha o quanto fica bonito. Olha que salgadinho maravilhoso, gente. Isso aqui já está muito gostoso, gente. Vocês não têm dúvida disso. Que isso aqui está uma delícia. Vamos tirar aqui mais um aqui. Olha o quanto fica bonito, né? Isso aqui chama atenção, né, gente? Com isso aí em uma festinha, ele vai sumir, né? Some tudo, né? Então vou dar aqui uma sugestão de preço para vocês. Esse salgado deve ser vendido por cento, né? Ele deve ser vendido por encomenda, porque esse salgado você não pode fazer ele num dia e vender no outro. Ele deve ser vendido no mesmo dia. Você pode até deixar na geladeira para você consumir no outro dia. Mas para vender, você deve vender no dia. Então você deve fazer sobre encomenda, né? Você não tem como você fazer e pôr aí para vender. Porque se sobrar, você vai perder. Então é por encomenda. Você faz as encomendas no dia. Anota as encomendas, né? No dia você entrega. Já faz e entrega para o cliente. Então uma maravilha para você vender aí. Tira fotos, faça salgado. Tira fotos dos pratinhos. Ponha nas redes sociais. As pessoas vão encomendar. O preço aí é entre 120 e 150 reais ou cento, né? Deve ser vendido por cento. Então é um preço excelente, porque não é um salgado que sai muito barato, né? Dá um certo trabalho para fazer e gasta os ingredientes aí que não são tão baratos assim. Então esse preço aí é um preço ótimo. Muito bom para quem compra e muito bom para quem vende. Porque um cento desse salgado aqui vai dar aí para muitas pessoas, né? Que você vai colocar aí cinco salgados desse aqui por pessoas. Então dá para muita gente comer. Então não sai caro. Então vamos, né? Aquela hora, aquela hora que eu tanto gosto, né? Que estou doidinho aqui para comer esse salgadinho aqui. Porque isso aqui é gostoso, gente. Isso aqui é muito bom. E eu vou tacar pimenta nesse aqui, gente. Não tem dó de pimenta, não. Não, vamos tacar pimenta aqui. Vamos tacar pimenta sem dó. Não quer nem saber se combina, se não combina. Vamos saber agora aqui. Vamos experimentar então. Hum. Hum. O que é isso, gente? Que delícia de salgado. Ó. Hum. A massa. A massa simplesmente some na boca. Derrete na boca. Uma delícia. Por isso que não pode assar muito. Tem que ficar mais branquinha. Só cozida mesmo. Porque fica super macio. Extremamente macio. Uma delícia, gente. Isso aqui, ó. É um sucesso garantido. Ainda só peixinha. Hum. Hum. Muito bom, muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado da receita. Tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça do joinha. Não vá embora sem o joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Eu vou tacar pimenta aqui. Que é pimenta, gente. Tudo tanto é pouco. O meu resto. Eu vou tacar pimenta aqui. 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 Obrigado.